Fala aí galera, beleza? Fala o vídeo mais, é um vídeo dessa vez que vocês mais vão ver o play de peste de 17 Então vamos lá Peste de 17, dessa vez é um mistoso Seleção Vou usar o mistoso aqui Esse mistoso vai ser Portugal E Alemanha Portugal, Alemanha, vamos começar agora E é isso aí galera, vamos Vocês vão ver agora Vocês vão ver agora o que o narrador É isso aí Alô meus amigos, eu sou Milton Leite Novamente com vocês e completando O nosso timaço hoje, Mauro Met Alô meus amigos Um grande abraço a todos Que estão acompanhando a nossa transmissão As equipes já estão em campo Daqui a pouquinho a bola vai rolar Vamos Acompanhar agora Portugal e Alemanha Tem alguém com potencial Para decidir o jogo? E esse cara tem uma visão Privilegiada do jogo Eu sei que você já está pensando Que eu estou falando Pobagem, maldade Eu estou falando também Mas dentro de campo É um cara que resolve O seu time O seu time Sim, se jogar o que sabe Vai fazer muita diferença Finalizou Maravilhosa defesa do goleiro E esse é o goleiro Que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Homem Acabou com a festa do ataque Rúmeus E impedimento Errar é humano Mas bem que havia outra hora Para o cara pisar na bola Como ele fez agora Meteu um pico nela O goleiro Ozil Cross Tentou o passe Será que alguém chega? Renato Sanches Ronaldo Ronaldo Ozil Essa ele tentou mandar Lá para a frente Tomou a bola na hora certa Aparece, mano Olha aí A sorte que ganhou o goleiro Já tem um time Que quer acabar logo Com a história Desde o início Está acontecendo muito bem Falta só apertar o pé Esse tipo de bola Enfiado é sensacional A conclusão é que Estava bem longe disso Esse é o tipo do cara Que mesmo quando não está legal Chama a marcação do adversário E abre espaço Para os companheiros Deu ali um toque Providencial na bola Ronaldo Bela conclusão Bela defesa Saiu a bola Tentou a bola em filha Ozil Vai mandar a bola Direto para o ataque Tem que abrir A jogada na esquerda Tem um passe Cross É lateral Mário Gomes Sem gols Sem gols no jogo Vai cruzar No meio da área Olha aí Uma grande chance agora Bola para o ataque Tentou encobrir a zaga João Mário João Mário Opa Que beleza Que bela finalização De primeira Essa bola é dificílima De acertar Eu nunca acertei Nem no game Bobeou na saída De bola E quase Levou o gol Que fase Pepe Cross Colocou a bola Na frente Bateu para a frente Bola enfiada Entra em vocação Pepe Tentou ali por entre os adversários Ozil Boa terra Ronaldo Correu Correu E não conseguiu Realizar nada Ronaldo Cross Mário Gomes Tentou a bola enfiada Cross Bola para ele Na lateral Rouvedes Rouvedes Rússio Não só ele Tira a bateria Rússio Bola para o meio Na área Mike Gomes Alemanha A frente Cabelo aberto 1x0 Está aí um jogador Que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades Ele marca 1x103 Vem o passe Agora com o João Mário João Mário Que linda Metida de bola O cara tem que ficar bravo Ao ter uma chance Como essa E ter uma bela Bola enfiada Rouvedes Carvalho A medida de bola Defendeu o goleiro Cross Hector Saiu pela lateral Rússio 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 Tentou o lançamento Ronaldo Rússio É a bola Acabou não saindo Mas o cara fez um lance Difícil Ficar menos complicado Pela qualidade dele É verdade Foi uma bela Defesa do goleiro Tentou o passe Será que alguém chega Foi bem Apercebou o goleiro Tranquilizou tudo Daxler Cross Ketina Rússio Tentou ir por entre os adversários Ótima oportunidade Ele tá sozinho Milan Ele tentou fazer tudo Sozinho Acabou perdendo a bola Vê o passe Bola enfiada Entre a marcação Por que já Eu sei o que ele está Apercebou Ele ainda não Asmabe sobre o botão Um A partida vai recomeçar Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado E o empate está dando a lógica A medida de bola Mózio Espetacular a defesa do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Tentou a bola enfiada Falta Tentou a finalização de cabeça Mas errou feio Retira Ronaldo Golaço 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 Foi muito bem interceptar o passe ali lá na frente E esse erro do adversário Compensado pela vontade de marcar E fazer um belo contra-ataque Eles conseguiram um golo de vantagem Tá aí o jogador que sabe o que eu tenho Assim eu vou Marcos Golaço Golaço A tira de bola Espachou lá pra frente Seria maravilhoso O lance de tutorial Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria Essa aí quase entrou, hein Ele errou dessa vez Mas vale a pena ver o brincando Ele vai bater o lateral Pepe Tentou ali por entre os adversários Ronaldo Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas tá na hora da confusão Meu Deus Ação Apertou 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 Tchau. 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 Lúcio. Atira. Guaresma abriu o jogo pelo alto. Ronaldo. Espetacular, Ronaldo. Eles querem acabar com o jogo logo. Tchau. 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 ... recebeu a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Mário Gomes, Kedira. Nani, está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. Passou muito bem pelo alto. Ficou ali por dentro dos adversários. O técnico está claramente preocupado, porque sabe que o Bussol não saiu, por sorte. Héctor. Cross. Foi falta, nenhuma dúvida. Abriu. Que lindo o lance dele. Qual a diferença no segundo tempo, acabou saindo longo nisso. Ele avança, ninguém segura ele. Jogou para o lado que estava mirado e põe sorte aí na casa. A medida de bola. Parece, mano. Gol. Ele mandou uma bomba. Que finalização maravilhosa. Ponteiro, gol na frente. Já dá para comemorar. Uma pancada, hein? Sem chances para o goleiro. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. Recomeça a partida com três gols de diferença. João Mário. Abriu o jogo. Recebe em boa posição na ponta. Ronaldo. Guts. Mário Gomes. A defesa está muito bem contada. Vai ser difícil entrar por ali. Sobrou para ele. Na medida. Gol. Que passeio do time hoje. O jogo. Ele não perdoou. Ponteiro. 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 Para aqui. Ponteiro. 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 COPE! Passe! Mais um! Focado! João! Tentou o passe! Será que alguém chega? Lançou por cima! Ali! O goleirão lá pra frente! Héctor! Bola enfiada entre a marcação! Ronaldo! Tentou a bola enfiada! Ronaldo! Ficou com ele no rebote! Gol! Que beleza! O goleiro soltou a bola! Primeiro mandamento do goleiro! Pode rebater no meio da área uma bola como essa! A votação é eles que vão comemorar a vitória! A bota é ele não! Como? Tentou! Tentou! Ficou com ele! Hora! João Mário, tentou ir por entre os adversários, vem o passe, Rato Sanches, mandou a bola para a frente, a medida de bola, o passe, será que alguém chega, que tira, good, teremos arremesso lateral, Rato Sanches, cruzou a bola, meu Deus, errou feio dessa vez, boa terra, hein, lá vai ela pela lateral, parece, Ronaldo, espetacular, Ronaldo, um escanteio na medida, ele meteu a cabeça com categoria, essa é cabeçada de manual de procedimento, olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo, só ele já fez quatro, Rato Sanches, cruzou a bola, PACifa, Tentou achar o companheiro ali na ponta. Olha o cruzamento. Gross! Que bola, que açúcar ali na cabeça do dedo. Tá, velado. Passar, eu vou de qualquer jeito. Mariu que vai tentar levar o time pro ataque, hein? Tentou a valenciada. Boa bola. Grande defesa do goleiro. Good. Deu equilíbrio. Agora é com o Gantz. Ele chegou de carrinho, o Joãozão olhou e falou, segue o jogo. Meteu pelo alto. João Mário. Gol! Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. Substituição. Vamos ver o que ele pretende com esta alteração. Correta a alteração. O cara tava com peso morto. Tinha mais tempo que sair. Bom, tem, hein? Abriu do meio pra ponta. E letruza. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Sobe. Passe pra frente. Guaresma. Vem o passe. Essa tinha endereço certo. Chega pra bola certa. Bola no saco do ataque. Atenida de bola. Atenida de bola. Atenida de bola. Atenida de bola. Tchau, tchau. Meu Deus, olha como ele perdeu o pênalti. Tem coisa melhor do que bater um pênalti. Tem coisa pior do que perder desse jeito. O cara não vai esquecer tão certo. Gol! Gol contra! É uma maldade para o jogador. Quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Muito pior é para o torcedor que tem que aturar essa. Eu não sei se foi um acidente ou se foi incompetência mesmo. A verdade é que eles marcaram o gol. Esticou a perna e levou a melhor. Meteu o pico lá para frente. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho com o jogo dele. Acabou. Feito o jogo. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito bom. Oito a dois. Portugal ali foi muito bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no meu canal. E eu peço muito obrigado pelo apoio. E com ele terminam também as nossas transmissões nesta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro.